Deu ter ganho o Queen of the Universe, foi uma prova de que, tipo, a gente se uniu, a gente voltou com o patriotismo no meio da pandemia, do fim da pandemia, que tava todo mundo, cada um, pra um lado. A gente se uniu, através da arte de um viado de peruca que tava lá cantando. Todo mundo tava junto, vibrando, torcendo. E é isso, foi um merecimento nosso. Foi a gente que mostrou que a gente merecia. E que, óbvio, né, que somos as melhores drags do mundo, isso não tem dúvida. E agora a gente só vai mostrar pro mundo inteiro o que a gente sabe fazer. E a gente vai. Ai, com certeza. Eu, a gente, esse episódio aqui tá no ar e o Drag Race Brasil já estreou. E eu ainda não assisti, eu tô aqui assim, ó. Mas você pode dar os spoilers tudo, porque já vai ter estreado, a gente pode já blá. Exatamente. Mas tá, vamos, aí beleza. Recebeu o convite, você nem pensou duas vezes. Não. Antes do ponto de derrogação, já disse yes. Disse. E aí, yes, 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 tudo certo, tarará, beleza. O que foi a primeira coisa que você fez? O que você... Como é que foi? Liguei pra minha mãe, que é o que eu sempre faço. E daí chorei, liguei pra minha equipe. Gente, vocês não vão acreditar. Porque existiu esse negócio de quando a Greg ganhou... Antes, quando a gente sonhava o Drag Race, era muito dividido. Quem iria apresentar o Drag Race, sabe? Tinha, as pessoas diziam que deveria ser a Xuxa, as pessoas diziam que deveriam ser Paulo Gustavo, que seria também icônico. Pessoas dizendo que deveriam ser drags. Drags dizendo, ai, só me chama se for pra apresentar, sabe? E daí ficou todo esse rendezvous de divisão. Quando a Greg ganhou, existiu um fenômeno chamado concordância. E as pessoas disseram, foi unânime, elas disseram, é, pode ser que seja ela. Ela foi lá, ela foi validada pela RU. Ela mostrou que ela é BUCTA bonita. E daí, acho que isso também culminou, assim, pra começar, né? A desenvolver o projeto. E me perdi um pouquinho. Não, você tava falando do... É isso. Quando te chamaram, o que você pensou? Que você dividiu com essa equipe, com todo mundo e tal? Então, é isso. Daí, tava esse negócio. Porque a UOL tinha soltado que eles queriam drag queens brasileiras. Não falaram pra quê, mas queriam drag queens brasileiras. Óbvio que se volta, né? Vai no Twitter. Train Topics. Drag Race Brasil. Será que é agora? Greg Queen. Greg Queen. É ela que apresenta. E saiu em portais e tinha que ser ela. Só que beleza que vocês concordam. Mas ninguém me chamou. Ninguém tinha me chamado ainda. Ficou um limbo, sei lá, de dois meses. Eu, assim, ó, mal. Já pensando que elas já estavam gravando com outra pessoa apresentando. Eu já tava triste. As pessoas já me chamavam na balada. E aí, você não vai gravar? Eu digo, mano, vai ficar tranquila. Não sei, eu não posso lá chegar gravando o negócio que não me chamaram. E daí veio o convite. E foi um dos melhores dias da minha vida, assim. Foi só alegria. Hoje, aquele dia foi icônico. Que demais. E desde então, né? Tamo aí. E você... Como que você se preparou? Além de ser você e de toda a experiência e já tudo que você tem. Mas é isso, né? Apresentar um programa desse e tal. Você buscou outras referências além do RuPaul's, né? E como é que foi? Então, hoje a gente conta com outras franquias, né? Quando eu fui chamada pra apresentar, eu tava viciada na versão da Espanha. Que é apresentada pela Supreme Deluxe. Ah, tudo. E ela... E o que trouxe essa diferença é a nossa língua latina, né? As mames, perras, xingonas. Elas só têm outro calor. Têm outro ar. Não era só, tipo, aquele inglês que a gente tava acostumado. Ou um francês. Quando veio o espanhol, eu entendi que tinha outra faceta de como apresentar. Tanto que outra faceta de como consumir, né? O drag race. E óbvio que eu mergulhei na Supreme. Mergulhei na RuPaul. Só que, tipo... Enquanto apresentadora, eu tinha que ter uma personalidade minha, né? Eu acabei sendo a mais nova. Eu sou a mais nova entre as gatas. Então, é uma responsabilidade. Porque, tipo, eu... Não é assim chegar julgando. Chegar apresentando. Eu tive a primeira vez em tudo. Primeira vez entrando no workroom. Primeira vez apresentando um snack game. Primeira vez mandando alguém embora. Então, eu tinha que fazer isso do meu jeito. E eu confiei muito no nosso amigo universo, do qual sou rainha. Sim. Você é a rainha dele mesmo, né? Exato. Eu digo, eu vou abrir o coração. Eu vou com todo o amor do mundo. Óbvio que sim. É uma profissão. Arte é profissão. TV é profissão. Então, eu fiz o meu curso de oratória. Fiz uma boa fonoaudióloga. Aprendi a ler um TP. Mas, amor, o que chega lá é o que... É a tua essência. Então, vocês vão conhecer uma host totalmente diferente. Uma host que ri, que chora pra caramba. E é Brasil, né? A gente, enquanto drag brasileira, A gente vive tudo isso junto. Eu tô realizando um sonho meu, né? Então, eu disse, Monas, o segredo pra ganhar o Queen of the Universe foi se divertir. Eu vou fazer o mesmo. E espero que tenha dado certo. Mas deu sim. Me descobriu uma grande apresentadora. Os feedbacks são muito incríveis, assim. E eu tô muito feliz. Tô só por fazer mais e mais e mais. E como é que foi a primeira gravação? Foi tensa. Eu fiquei muito nervosa. Mão suava. Eu tinha que entrar e dizer, What's up, lindas? Eu fiz isso a vida inteira. Eu digo, como é que eu vou fazer isso? Lembra, mãe? Eu disse, gente, Traz um chazinho de camomila. Faz um reiki. E eu fui nervosa. Me senti. Senti que todo mundo tava de primeira, né? A nossa diretora, todo mundo tava nesse clima de, tipo, Beleza, tá tudo certo pra gente fazer. Mas será que a gente vai conseguir fazer? Porque dá medo, né? De, tipo, todo mundo fazer todo um budget. Tirar todo mundo de casa. Levar todo mundo pra Colômbia pra você não entregar. Sim. E daí, eu senti que no começo foi assim. Fui na base do Empurrando com a Barriga. Mas depois, eu já tava dizendo assim, Não quero mais ler nada de roteiro. Essa palavra eu vou mudar. Isso aqui eu vou mudar. Eles disseram, Ai, você tem que entrar falando isso. Eu digo, não vou. Vou entrar falando outra coisa. E vocês vão ver. É nítido, assim. O quanto a gente vai se soltando, se soltando, se soltando. Até que vira um talk show. E, ai, é sério. É muito gostoso apresentar. Óbvio que também a apresentação, ela conta com o retorno, né? Do que as meninas te proporcionam. Então, você reage ao que as meninas trazem pra você. Química de bancada, Dudu Bertolini, Bruna Braga. Todas nós fomos se moldando e fomos evoluindo juntas. Por isso que se torna uma grande família. Sim. E inevitavelmente. Pelas coisas que a gente se relaciona e vivencia juntas, né? E qual foi o maior perrengue? O maior perrengue era acordar às três da manhã, né? Três da manhã. Pra fazer o barbão da mãe, fazer o chuchu, pra coit chegar aqui, ó. Quantas horas? A gente levava a montação inteira umas cinco horas. Pras gatas chegarem no workroom, a mãe já tinha que estar com a casa aquecida. Então, vocês acham que é fácil ser host, amor? Meu Deus. Ser host não é fácil. Meu Deus. E era isso, mas, né? E era o mais sofrido, então. Era o mais sofrido naquelas, né? Ah, naquelas, é. Ah, mas acordava muito cedo. Mas você ia dormir cedo? Vocês ainda iam curtir? Dava um rolezinho? Tinha uma marguerita de maracujá embaixo do hotel. A gente ficou viciada todo mundo. E é aquilo, né? Tipo, tô vivendo, tô em Bogotá. Tô vivendo o meu sonho. Como eu não tinha que cantar muito, porque quando canta tem que cuidar da voz, né? E daí quando fala também, mas eu tava um pouco mais tranquila. E daí eu vivi. Vivi Grindr bombando a louca. Aproveitando os colombianos tudo. Inclusive, me cataram na Colômbia. Como assim? Porque era um bapho. Ninguém sabia, né? Gravação. É tudo secreto. Sigiloso. Tiraram a gente do Brasil. Levaram pra Colômbia. Óbvio, né? Que os fãs de Drag Race, que são assim... Obcecados. Um bicho à parte. Que eu não sei do dia que elas tiram essa informação. Saíram na... Souberam que era na Colômbia. Foram lá, botaram no Grindr. Tava o rostão lá, o apresentador do Drag Race. Caçando. E daí até fiz uma tour. Eu ainda fui muito burra, né? Eu disse... Gente, vamos fazer uma linha, né? Vamos pegar uma... Vamos tirar umas fotos no metrô de São Paulo. Porque daí eu fico postando enquanto eu tô na Colômbia. Se fazendo. Bicha, fiz com uma roupa só. Daí tava com fama até de fedida no fim, que não trocava de roupa. No fim, até o metrô de São Paulo fez uma publicação oficial, dizendo que eu morei no metrô. Virei a garota do metrô. Mentira. Virou um meme. A gente cascava tanto lá na Colômbia. Isso fez tanto os nossos dias na Colômbia. Eu morando no metrô. E aí, Greg, já saiu do metrô. Eu não posso dar de metrô. Eu sou do metrô agora. A drag do metrô sou eu. Agora, próxima temporada, eu vou ter que inventar outro lugar pra tá. Vai, vai. Não, eu amei que fez tudo bonitinho, mas não estudou as blogueiras pra ver como é que fazia de esconder. Não, eu estudei. Tem as blogueiras que vai viajar, fica três dias viajando. Aí, parece que no feed ficou dois meses. Foi boa. Tem que estudar que é blogueira. Falei. Bandei uma camiseta de time ainda, bem marcante. E fui, gente, vamos fazer. Então, reuni minhas amigas, assim, genial, Anitta, estratégia de marketing. Não, não deu. Daí, quando eu tava virando fama de fedida, eu digo, gente, vamos parar. É, aí já deu. Vamos parar, vamos fazer uns vídeos no espelho, sem camisa, no hotel. Mesmo assim, não adianta esconder coisa da nossa comunitê, né? Não adianta. Não adianta. A galera caça. E desses três episódios, né, que a gente pode falar, porque já vai ter saído, o que rolou, que ninguém imagina, assim, não sei, nos bastidores? Deixa eu pensar. Então, os bastidores são muito diferentes, né? Ser apresentadora do Drag Race é conhecer o meu programa favorito de outro ângulo. Então, eram... A gente foi se adaptando, eram pausas... É... A gente foi, tipo, pausas grandes pra almoçar. Algumas gatas, tipo... A gente descobriu lá que algumas gatas não leram direito o briefing. Era pra levar três looks, levou só um. Ai... E daí tinha que fazer na hora. E a produção corre, pá. A produção corre. Às vezes a gente não contou alguma coisa, assim, tinha que fazer um cabelo que a gente não... Que desmanchou, assim, indo, tinha que fazer na hora, sabe? Coisinhas pequenas, até o terceiro episódio, assim. Mas a gente começou já com esse tema, né, da passarela, onde cada uma representava a sua cidade de Natal. E era uma coisa que eu matotava muito, né? Como fazer o Drag Race virar o Drag Race Brasil, sem também ser caipirinha, samba e, sabe... Essas coisas, né... Um estereótipo, né? Estereotipadas. E foi muito legal, porque a gente viu gente vestida de capivara, gente vestida de vaca, a gata de rainha da favela. Então, tipo, é o formato Drag Race. Sim. Tem a música da RuPaul, tem a passarela da RuPaul, mas, amor, vai ter Brasil. E vai ter Brasil de muitas formas gostosas, assim. E tudo. Sabe, spoilers pra frente, vem um... Imagina o Snatch Game, Foquinha. Nossa. Quem você faria no Snatch Game? Meu Deus. Se você fosse fazer. Ai, nossa, difícil. Tem que ser alguém, assim, que, né... É, tem que ser estratégico. Então, tipo, imagina as possibilidades de... Quem saiu? Como assim? O que a galera fez? O que rolou? Então, não vou dar muito spoiler, porque ainda não saiu esses Snatch Game. Mas podemos pensar, sei lá, numa Inês Brasil, uma Narcisa, sabe? Porque o Brasil é tudo, né? Isso. Você ia fazer de quem? Eu? Se fosse você. Ah, eu acho que eu faria, sei lá... Faria uma Ruth Lemos da vida com problema, assim, no retorno, no horno, sabe? Maravilhoso. Ou faria, sei lá, tartaruga que gemes. Muito bom. Eu sou um pouco mais underground. Ainda bem que Deus me botou pra apresentar. E de look, o que você ia fazer, assim, pra te representar, representar de onde você vem? Eu fiz... Ah, eu sou de canela, né? Sim. Então, provavelmente, eu faria alguma coisa meio com frio, ou alguma coisa de madeira. Mas eu trouxe looks também, né? Spoilers. Que homenageiam, inclusive no Snatch Game, que homenageiam figuras muito incríveis, assim. Duas mulheres que mudaram a indústria. E não vou falar quem é, pra vocês acompanharem. Mas no Snatch Game, eu vou vir, assim, vestida de uma inspiração da vida. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Que tudo. E como que foi essa construção dos teus looks e makes e tal? É algo que você participava de todas as escolhas, dessa parte criativa? Como é que foi esse processo? Então, eu ainda sou a gata que, tipo... Essa unha fui eu que escolhi, sabe? Eu, esse é o sapato que eu quero. Gente, amanhã a gente vai de preto e branco? Quero um batom vermelho, o coque alto e a unha tal. O resto é com vocês. E nessa função de drag race, a gente sabe que é uma grande responsabilidade, né? Você não pode ir de qualquer jeito. Porque, uma, você tá julgando as gatas. Você dizia, ah, teu look tá ruim. A gata só fala assim, eu tô também. E não dá. Daí é ruim. Sim. Então, a gente reuniu um time de pesquisa, de styling, de cabelo, de maquiagem. E como eu sempre gosto, a gente montou tudo em equipe, né? Tipo, ah, o episódio tudo era brifado. E a gente foi dizendo o que a gente queria fazer, sabe? A maquiadora disse que queria botar um dia uma prótese na cabeça. A gente dizia, o que a gente vai fazer, então, pra combinar? Vamos, então, homenagear uma gata. Qual a gente vai homenagear, sabe? Vamos um dia bem mapô, sabe? Vamos um dia bem dragona. Então, a gente foi botando a nossa wishlist, assim, o que a gente queria servir. E foi servindo. E eu sou louca. Eu vou de grupo em grupo. Eu vou dizendo, não, gente, é assim. Não gostei do ombro. Todas as provas, todas... A gente foi muito preparada, sabe? Que é o segredo de tudo. Claro. E vou tá linda. Spoilers. Eu tenho certeza. Vou tá bonita demais. Não, mas já deu pra ver, imagina. É outra Greg Quinn. É uma Greg Quinn, assim, sabe quando evolui o bicho? Aham. Greg Quinn da riqueza. Isso. Eu não ia dizer isso, né? Mas agora você falou. É a Greg... B-U-C-E-T-A. Budget. Isso. B-U-C-E-T-A. Budget. É isso. É isso. Obrigado.